Seguinte, depois quando você voltou de lá, né, você ficou na Nova Zelândia, você teve essa questão da adaptação, que, cara, esse é um ponto, assim, que também muita gente fala, oh, foi pra lá, voltou, não sei o quê, mas, cara, acho que tem que ter uma adaptação, né, cara, não só sua, quando você tem uma família, você tem que pensar também, questão da sua esposa, tudo, né, e aí como foi essa volta aqui pra cá, cara, o que que ficou na sua cabeça, assim, passou um negócio assim, tipo, nossa, deu uma frustrada, assim, ou você já tava com a mente de voltar pra outro lugar. Quando eu voltei, eu tinha essa ideia de empreender, né, eu falei, cara, eu não vou mais trabalhar pros outros, vou fazer as coisas do meu jeito e seja o que Deus quiser. E aí, cara, no quarto dia que eu voltei, meu ex-chefe daquela mesma empresa do diretor que podia contar comigo, não, com certeza, né, eles me fizeram uma proposta, cara, que é aquele tipo de projeto que é tipo um cometa, assim, é uma vez na vida, sabe, e aí, cara, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, mas em que outra vida eu teria oportunidade de fazer isso, né, e aí eu acabei abraçando pelo desafio, que eu adoro desafio, cara, se alguém chegar e falar assim pra mim, Tiago, eu duvido você ganhar do John Jones, e eu vou tentar, cara. Aham, entendi. É, tipo essas missões suicidas, é comigo mesmo, cara. E aí eu abracei essa ideia, né, pois é, eu abracei essa ideia, mas é muito difícil, cara, voltar assim, porque você tá com outros olhos, assim, você começa a ver um problema aqui, um problema ali, e aí a soma desses problemas, você vê que tá relacionado a uma outra coisa, que você fala assim, cara, isso aqui, só caindo uma bomba e reiniciando. Aham, sim, é maior do que, foge da sua alçada, né, cara, não é algo que você pode resolver, né. Eu comparo o Brasil, cara, com uma reunião de condomínio, eu não sei se alguém já participou de uma reunião de condomínio, mas no condomínio que eu morei, cara, era um negócio assim, tema da Assembleia hoje é, sei lá, câmera de segurança. Aí, nem bem começava a Assembleia, alguém falava, e quando é que vai instalar o aquecedor na piscina? Ah, minha vaga não é boa, eu quero trocar de vaga, sabe, e aí cada um tá olhando pro seu ombligo e não pro bem maior ou pro bem de todos, entendeu? E aí você multiplica isso pelas tantas cidades que tem no estado, pelo número de estados, enfim, e fica nisso, cara, cada um puxa pro seu lado e não sai do lugar, entendeu? Então essa é a minha visão de Brasil, infelizmente, e eu acho que pra dar certo, cara, teria que ou separar em vários países e falar assim, não, então tá bom, faz o que você quiser aí, eu vou fazer o que eu quiser e acabou, entendeu? Ou, o que eu falei, tem que ter, sei lá, algo muito maior, assim, muito mais grave e tentar reiniciar. Porque tem que chegar o Neo lá e reiniciar a Matrix, sabe, porque não dá, cara. São questões culturais, né, cara, é muito difícil resolver, né, a cultura é muito difícil de resolver. Esses dias vi uma frase do Hyron, sabe o Hyron Grace, filho do Ryan, que morreu? Ele postou um negócio que eu queria ler aqui, que é assim, ó. Uma vez que você tem experimentado o voo, caminhará pela terra com os olhos voltados para o céu, pois lá você esteve e lá sempre desejará voltar. Essa frase é do Leonardo da Vinci, cara. E é bem o que acontece quando você tem essa experiência de morar fora e você volta e você vê que, cara, mas por que que é assim, né? Tipo, ah, mas por que que um tá tentando furar fila? Ah, mas por que que chega atrasado na reunião que tem horário pra começar? Pra começar, né? É, e sempre tem uma desculpa, tipo, ah, o metrô quebrou, ah, show, viu? Ah, não sei, sabe? O brasileiro é muito bom em dar desculpa e, cara, quando você é bom em dar desculpa, você não é bom em mais nada, porque você sempre vai ter uma desculpa, entendeu? Sim, perfeito, cara. Tem até essa, tem uma frase do Hobbit, que é assim, né, uma vez que você coloca os pés fora do condado lá, né, ele fala que você não volta mais, né, por isso que eles falam que é perigoso sair do condado ali, né, das coisas. Mas, cara, é uma coisa que eu sinto também, né, quando eu viajo pra cá e quando eu viajo aí, né, e volto, assim, eu sempre fico, é, não no financeiro, cara, porque financeiro eu acho que é o que mais você se adapta pras coisas, entendeu? Mas, assim, a questão educação, a questão das coisas, nossa, eu já me vi várias vezes em situações, assim, que eu falo assim, cara, eu que tô no lugar errado, entendeu? Tipo assim, você discute, você briga, daí você para e pensa e fala assim, cara, eu tô, na verdade, eu que tô no lugar errado, eu não vou conseguir mudar o comportamento dessa galera, entendeu? Lá na Nova Zelândia, cara, já aconteceu várias coisas, assim, incríveis, mas, tipo assim, na época que eu morei lá, pelo menos, né, a gente achou um guarda-chuva, acho que, eu não lembro onde era, num banco, numa praça de alimentação, alguma coisa assim, o guarda-chuva ficou no mesmo lugar por cinco dias, cara. Ninguém mexe, é, aqui, no meu bairro, aqui, você der uma volta aqui no bairro, você vai ver, bicicleta, bola, na frente de casa, cara, e fica lá, e ninguém rouba, né? Já aconteceu de, tipo assim, eu tá aí no Brasil viajando, visitando a família, eu mando entregar coisa aqui e fica na minha porta até eu voltar, entendeu? É, cara, é sinistro. Você consegue imaginar isso no Brasil? Não tem, cara. Não, imagina, cara, imagina. Eu, mesmo morando em condomínio, eu tomo ações aí que o pessoal fala, nossa, mas por que você faz isso? Eu falo, sei lá, tá enraizado em mim, eu já vim de um bairro, um bairro bem, mais barra pesado, então hoje já, eu tranco tudo, eu falo, a galera deixa mais aberta, né, eu sou mais... É, isso é engraçado também, cara, que aqui, né, eu moro no subúrbio, mas... Tipo assim, o Pickpocket nunca me pegaria, cara, lá no... Ele ia ter muito trabalho pra me pegar, cara, porque eu vim do Brasil, né, cara? Eu sou o Pickpocket. É, quer ensinar um malandro, né? Quer ensinar um malandro, né, cara? Muito bem, cara.